Bom dia, bom dia, bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, eu peço aonde a minha voz chegar nesta manhã, que a Tua presença, Senhor, também esteja, Pai, juntamente com a minha voz Pai querido e Pai amado, eu Te peço, Senhor, que seja um dia abençoado na vida desta pessoa que está me ouvindo, Deus É o que eu peço a Ti nesta manhã, aleluia Eu quero entrar nos átrios do Pai e regozijar-me em Tua presença E ali me prostrarei com toda reverência, Te entregarei minha humilde oferta Meu coração, minha vida, o meu ser, entregarei Colher o que é de bom em Tua palavra e descansar em Teus braços de amor Quero o Teu arado preparando a minha vida Revolva com vontade o mais profundo de mim Tire as pedras e os espinhos Terra fértil eu quero ser Pra Teu louvor, faz-me, Senhor Quero ser usado sem medida Prepara-me, Senhor Capacita-me, Senhor Te entrego a direção da minha vida Ó Deus, eu Te entrego a direção da minha vida Eu Te entrego, Senhor, os meus passos, ó Pai Te entrego os meus caminhos, ó Deus Me ensina, Senhor, aonde andar, por onde caminhar Me ensina o Teu querer, a Tua vontade, Senhor Me ensina, Senhor, o Teu caminho pra que eu não me desvie dele, Senhor Amado, aleluia Ó glória, bom dia Estamos aqui hoje com Salmos 46, vamos lá O título de Salmos 46 diz assim A segurança em Deus E o Salmo 46 se inicia assim Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Pelo que não temeremos Ainda que a terra se mude Ainda que os montes se transportem Para o meio dos mares Ainda que as águas rugam E se perturbem Ainda que os montes se abalem Pela sua braveza Há um rio cujas águas correntes Alegram a cidade de Deus O santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela Não se abalará Deus a ajudará Desde o romper da manhã As nações se embraveceram Os reinos se moveram Ele levantou a sua voz E a terra se derreteu O Senhor dos Exércitos está conosco O Deus de Jacó É o nosso refúgio Vinde e completai as obras do Senhor Que desolações tem feito na terra Ele faz cessar as guerras Até ao fim da terra Quebra o arco Corta a lança Queima os carros no fogo Aquetai-vos e sabei que sou Deus Serei exaltado entre as nações Serei exaltado sobre toda a terra O Senhor dos Exércitos está conosco Aleluia O Deus de Jacó Que é o nosso refúgio Colher o que há de bom Em tua palavra E descansar em teus braços de amor Quero teu arado Preparando a minha vida Revolva com vontade O mais profundo de mim Tire as pedras Tire as pedras E os espinhos Para teu louvor Faz-me, Senhor Quero ser usado sem medida Prepara-me, Senhor Capacita-me, Senhor Te entrego a direção da minha vida Te entrego a direção, Senhor O controle da minha vida Em tuas mãos Faz-me, Senhor Quero ser usado sem medida Prepara-me, Senhor Capacita-me, Senhor Capacita-me, Senhor Aleluia Te entregamos, ó Deus A direção da nossa vida Glória, Glória, Glória Glória, 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 Glória Teu nome, Senhor Toma a direção, Deus Toma o controle, Pai Entregamos tudo em tuas mãos, Pai Prepara-nos, ó Deus Capacita-nos, ó Pai Para nos viver Para vivermos contigo, Senhor Nos capacita, Senhor Nos capacita para viver de eternidade Em bem E eternidade contigo, Pai É o que nós clamamos a ti, Deus Aleluia Glória Ah, Deus Eu te amo, Pai Ah, Senhor Glória, 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 Glória Teu nome, Jesus Prepara-me, Senhor Capacita, Senhor O teu povo Prepara e capacita o teu povo Senhor Jesus É o que nós pedimos a ti Nesta manhã Tu és amado Tu és adorado Senhor do teu povo Teu nome é engrandecido Senhor, em nossos largos, ó Pai Porque nós te amamos Nós te adoramos Glorificamos a ti Que é o único digno De receber honra, glória, louvor e adoração Aleluia Glórias a Deus Eu te espero amanhã Pra Salmos 47 Ô, Glória Já já a gente tá no Salmos 50 Tô nem acreditando Deus é tão lindo Tão maravilhoso De pouquinho em pouquinho A gente chega lá, né Olha só Você tem um encontro Marcado comigo Amanhã Pela manhã Aqui neste mesmo horário Nesta mesma plataforma digital Amém? Eu aguardo a sua presença Um beijo da minha alma Fique na paz Senhor Jesus E até amanhã